Fala galera, eu sou o Guilherme Vieira e vou estar assistindo a Interganção. 11 anos se passaram depois do sucesso de Chocolate com Pimenta. Chocolate com pimenta Paixão ciumenta, assim violenta De tanto que sofre aumenta E o Intervenção com exclusividade vai mostrar como está Guilherme Vieira, o tão conhecido Tonico, da novela. Mas eu bem que gostaria que o Danilo fosse meu pai. Tonico, você não sabe o que está dizendo. E ele veio diretamente do Rio de Janeiro para São Paulo dar essa entrevista exclusiva para o Intervenção. Então, eu quero começar pelo começo, porque eu quero tentar entender como é que tudo começou na sua vida. Então, meu irmão tinha 5 anos na época, ele gostava já desse mundo artístico. E ele foi chamado para fazer um teste de uma marca de protetor solar na época, era só teste de foto mesmo. E minha mãe não tinha o que me deixar. Aí acabou que eu fui junto, o teste não era nem para a minha idade. Chegou na hora eu vi aquele mundo mágico, falei, mãe eu quero fazer isso daí também. E o produtor passou na hora, me chamou para fazer o teste, eu acabei passando. Aí eu entrei na agência, que meu irmão já era agenciado e comecei a fazer teste comercial. Para a gente entender as idades, você tinha 2 anos quando fez os comerciais, Vila Madalena você tinha o quê? 6 anos. Mãe! Mãe! Nós vamos embora daqui. Primeira novela mesmo, que foi em 99, eu lembro desde a fase de teste, até a fase de começar a criar personagens. Você está contando. Eu não quero sair com você, você mente. Diz pra todo mundo que gosta de mim, mas eu sei que você não gosta. Você fez qual personagem? Era Lucas, filho da... Maitê Proença, com Edson Celulare. Sabe o que acontece com garotos feito você? Você nunca mais vai sair dessa cadeira de roda. Uma coisa que eu lembro também, que eu lembro muito pouco de infância, mas tem coisas que marcam e vem aquele flashzinho sempre na cabeça. Uma cena que o Erson Capri, na primeira novela, me sequestra. E na época eu era cadeirante, tinha sofrido um acidente. Ele me bota em pé, e em cima, tipo, encostado numa pilastra, pra pedir socorro, enquanto ele sequestra a minha mãe. Ele me troca pela minha mãe. E eu lembro que acabou a cena, e foi uma cena emocionante mesmo. Dava pra ver que a criança estava desesperada. E eu lembro que quando acabou a cena, o pessoal aqui em São Paulo, todo mundo aplaudindo a cena. Aí eu cheguei pra minha mãe, no final eu falei, viu mãe, todo mundo aplaudiu. A Flávia, a Maitê Proença. Ela não, filho, estava aplaudindo você. Não me deixa sozinho, mãe, não. Me deixa. Presta atenção. Pede pra eu poder te ajudar. Quer que eu chamar a Nilda pra você, tá bom? Agora anda. Vem, vem, vem. Mas vai com ele, mãe. Anda, anda, não te pegue por volta. Anda. Não vai, mãe, pra fora. Mãe, mãe. Eu lembro de você em Bambu Luar, TV Globinho, né? Bambu Luar, basta sonhar, e a aventura já vai começar. Assim que acabou a novela Vila Madalena, teve um concurso lá no Rio. Não, acho que o concurso foi no Brasil todo. Do concurso da Angélica, que foram 20 mil crianças inscritas. E dos 20 mil, sobraram 20. Que foi o elenco de Bambu Luar e TV Globinho. E no meio disso, estava eu e meu irmão. E o seu personagem era o prego, né? Isso, era repórter prego. Até nem sempre outro planeta está ligado a uma sessão que... Em 2002, Beijo do Vampiro. E foi uma novela que estourou também, né? Fez muito sucesso. Foi o remake de Vamp, né? Ninho, você não tem mesmo jeito, né? Você que não tem jeito, eu quero saber o que vai lá. Você sabe que a nossa mãe ainda está preocupada com o Rodrigo, que desapareceu? Você contracionou com o Kaique Brito. Sim, era filho da Flávia Alessandra. O pai, eu acho que era o Tiago Lacerda. Foi aí que eu contracionei com esse ziumeira. O peso. Só que nessa época eu já entendia o peso de quem eu estava trabalhando. Falando em aprender, uma coisa muito curiosa é da atuação. Como que uma criança consegue decorar o texto? Isso é muito curioso. Porque quando você começou a atuar, você não sabia ler e escrever ainda, né? Não sabia ler e escrever. Minha mãe comprava um gravadorzinho. Ela falava no gravador e eu ficava ouvindo aquilo de pouquinho em pouquinho até decorar. Como assim? Não gosto de você. Que diotice é essa, menino? Lembra aquele dia que eu caí da cadeira de rodas? Você nem ligou. Eu te chamei. Você fingiu que eu não estava escutando. Também quero tirar algumas curiosidades aqui. Como é que vocês choram nas novelas, rapaz? Não, chorar é complicado. Tem gente que tem a facilidade para chorar, tem gente que parece que apertou um botãozinho e começou a chorar. Quem que chora com facilidade na televisão hoje? O que eu lembro é a Bruna Marquezine, ela chora com uma facilidade absurda. É mesmo? Parece que tem um botãozinho de ligar e desligar. A hora que precisa ela está chorando e não tem que usar método nenhum. Ai meu Deus do céu, me ajuda. Ah, quer dizer que tem métodos para a padrinha? O método dela é só o emocional mesmo. Ela se concentra bastante. Os outros métodos, tem gente que bota dedo no olho, tem gente que passa um batonzinho, uma pedrinha, que passa aqui embaixo do olho, que é o famoso cristal japonês que faz arder um pouquinho. O que ele tem desse cristal? Não machuca? É dentro do olho, coloca? Não, aqui por baixo, que passa e começa a dar uma ardênciazinha. Não me deixam sozinho! Pai! Pai! Depois de você falar desses métodos, eu acho interessante a gente falar da novela que depois do Beijo Vampiro, que já foi um sucesso, já virou uma mania porque era praticamente um remake de vampiro. Você fez a incrível novela Chocolate com Pimenta. Eu acho que é. A mãe pegava ela de vez em quando. Olhava e ficava pensando. Chocolate com Pimenta, primeiro, foi um desafio, que era a novela de época. Novela de época, você tem que saber o que falar. Porque na época não existia gíria, não existia nada, você tem que saber controlar bastante isso. O que é interessante da história da novela é que você era um menino triste, não falava muito. Era uma criança que não teve a figura paterna, que teve a figura paterna, só que não é de verdade. Foi descobrir bem depois, bem no final da novela, que o pai não era quem ele achava, e sim quem ele queria. Daniel, eu sempre quis que você fosse meu pai. Ele ficou muito feliz. E toda alegria veio quando descobriu quem era o verdadeiro pai. Daniel, eu sempre quis que você fosse meu pai. A novela já tem 11 anos. Passaram 11 anos, só que meu rosto não muda. Isso é bom e ruim. Porque eu estou com aquela mesma carinha, o mesmo jeitinho de dar novela. E a mamãe é ele. Ele e ele. Ele o que, meu filho? Foi ele que me raptou, mamãe. Quais foram os momentos inesquecíveis da novela? Porque você tinha a Mariana Ximenez como mãe e o Murilo Benício como pai, né? Que era a Ana Francisca e o Danilo. Nós vamos nos casar. Casar? Vocês vão se casar. A Ana brincava bastante comigo. Me batia, brincava, pulava em cima de mim. E isso daí é bom, porque você acaba pegando afinidade com a pessoa, fica mais à vontade em cena. Tem que falar que você contracenou novamente com o Kaique Brito. E o mais interessante é que nessa novela, ele não era um menino, em um grande desafio, né? Era uma menina. Eu não vou mais ficar de vestido um segundo. Eu não vou... Eu não queria ser vestido. Ele se sentiu mal, no caso, levaram no médico. Aí chegou no médico, a enfermeira botou a mão por baixo do vestido pra examinar e... Tem alguma coisa aqui. Não é uma menina. Aí cancelou o casamento, cancelou tudo. Sim, dona mocinha. E uma cena que eu também me lembro muito é quando a Bernadette resolveu colocar alguma coisa debaixo da mesa e você é que denunciou que era ele que tinha feito. Se não me engano, foi uma lagartixa. Eu sei quem pôs lagartixa embaixo da mesa. Sabe? E quem foi? Foi a Bernadette. Então, depois da novela Chocolate com Pimenta, você fez América. É o geninho. Isso, eu fiz a participação, bem nos primeiros capítulos, que eu fui o Marcelo Novaes pequeno. Mãe, eu não quero ir. Não aguento mais que eu ainda e voltando daqui pra casa da minha avó. Senta aqui, vem cá. Eu tô uma conversinha, rapaz. O próximo passo agora seria falar da novela Profeta, seu personagem do Zeca. Mas, com certeza, antes do Profeta você já tinha feito vários filmes. Então, meu primeiro filme foi Xuxas e Duendes 1. Puxa, vó. Muito legal essa história. Conta de novo amanhã. Claro, Zack. Claro, meu neto. Eu fiz o Kim, se eu não me engano, o neto da Xuxa. Que na história, a Xuxa contava a história toda dos duendes pro neto. Os elementais viveram uma história emocionante. Você fez mais filmes? Isso. Depois eu fiz uma participação no Redentor, que foi do Miguel Falabella. O meu nome é Otávio de Castro Sabóia. Sério? Quantas vezes você foi na Disney? Nenhuma. A joelha. A joelha. E o terceiro foi o No Meio da Rua. Oi, cara. Tá com o soro mal? Nunca passei tão bem. Depois dos filmes, a gente vai falar agora do Profeta, que ele fez o Zeca, né? O Zeca foi um personagem interessante. É como o som do mar que vem nos alcançar. Foi legal pelo núcleo e por onde era passada a história do Zeca, que era na feira, núcleo feirante. E logo depois, você foi para a Cama de Gato. Pra mim, foi o melhor trabalho, que eu mais gostei, porque foi o mais diferente. Que era a turminha do mal, que só fazia bagunça no colégio. Vambora. Você tá maluco? A gente não pode pegar isso. Vou sentir falta e vou não lá prova, né? Dã. Depois de Cama de Gato, você foi para a Record, é isso? Foram dois, três capítulos. Foi uma participaçãozinha rápida. E agora você conhece outro caminho. Conheço. Podia admitir o erro. Ah, cara, mas foram eles que vão me agarrar no meu quarto traindo a confiança de você. Depois de Rebelde, você não fez mais novelas. Agora eu quero tentar entender. Você resolveu parar ou foi isso mesmo? Você cresceu e não tinha naquele momento uma oportunidade boa pra você na televisão, nas novelas? Então, decidi chegar e bater o pé falando não quero mais, isso nunca aconteceu. Sendo bem sincero, isso daí nunca aconteceu, porque é o que eu gosto de fazer. É o que eu fiz a minha vida inteira. Então, eu não vou querer parar da noite pro dia. Ou seja, você quer voltar. Querer voltar eu quero, só que não vou mentir. Se no começo aparecesse a oportunidade, eu voltaria na hora sem pensar duas vezes. Terminou a novela e o que você fez na vida? Resolvi curtir um pouquinho minha namorada. Se namoro há cinco anos. Cinco anos? Conheci no colégio e estou firme e forte até hoje. Você é ator, quando está com um contrato assinado, naquele momento você tem a sua renda, você está seguro financeiramente. Só que de uma hora pra outra pode acabar. Se eu tivesse há quatro anos, que é o tempo que eu estou parado dependendo disso pra viver, eu podia estar morrendo de fome, podia estar passando necessidade. Como tem muita gente aí que acaba dando entrevista, fazendo drama da vida. Não dá pra viver só disso. Então, com isso, eu comecei a faculdade de arquitetura, tranquei no quarto período. Estou fazendo administração de empresas, que eu vou me formar nessa agora. Já montei um comércio com meu irmão, então tem que ter sempre um plano B. Comércio do quê? Montei uma distribuidora de bebidas. Mas você mexia com bebidas? Conhece o assunto? Isso daí foi uma ideia meio louca minha e do meu irmão. Apareceu a oportunidade, ah, por que não? Vamos tentar, vamos ver no que dá. Se der certo deu, se não der, a gente tentou pelo menos. Vamos embora, vamos tentar fazer alguma coisa pra não ficar parado. Mas e aí? Ah, comércio com família, a gente sempre acaba se desentendendo bastante. A gente preferiu fechar enquanto a gente estava bem. Você voltando, qual o papel que você gostaria de fazer na televisão? Eu gostaria de verdade de pegar um papel difícil, não sei, um usuário de drogas, alguma coisa que seja difícil de fazer, alguma coisa que seja totalmente o meu oposto, pra eu poder mostrar meu trabalho de verdade. Eu não quero mais brigar com você. Sabe o que eu quero mesmo? O que? Ah, vou, eu quero te ver sorrindo de novo. Termina por aqui o Intervenção e volta no mês que vem aqui pelo site TV Foco e também pelo YouTube. Até o próximo programa. Tchau!